Meu problema não é o Bolsonaro ser de direita. É claro que isso não corresponde ao meu sistema de crenças. Eu tenho outra visão de mundo. Eu priorizo as pessoas, a dignidade, o combate à desigualdade. O problema é que ele acredita que somente ele tem legitimidade e tenta impor contra tudo e contra todos, com belicismo, com autoritarismo, o seu sistema próprio, singular, único no planeta, de ver hoje essa temática do coronavírus. Então, eu desejo que ele convoque uma reunião, estarei presente novamente. Eu acredito muito que o diálogo pode e deve conduzir a essa convergência que você menciona, para que nós possamos vencer o coronavírus e abrir a economia, abrir as atividades públicas. Ninguém está feliz com isso. Agora, não vamos fazer de qualquer jeito, apenas porque o Bolsonaro quer. E isso realmente seria uma traição aos nossos compromissos constitucionais e legais. E isso, naturalmente, eu não farei.